Música 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 Saímos do núcleo agora, vamos sair Música 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 Eu acho Ah não, Percy, e agora? Ai Thomas, que dor, mano A gente precisa chamar ajuda Como que a gente coloca isso tudo de volta aos trilhos? E eu que vou saber, cara Ah não Não, 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 não Ai Ah não, tudo bem? Ai, claro que não, né Nossa, que bagunça é essa? É, desculpa É que a gente tava fazendo uma entrega A colina acima A gente não soube como parar o trem E aí descarrilhou Aí você veio junto E por que vocês não foram me chamar? Porque a gente tá fora dos trilhos Não tá vendo? Esse é o universo do reboot Você pode pular Ah é, esqueci E assim Thomas e Percy Esse plano Eu vou acampar os trilhos 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 Thomas, Percy e Connor Chegaram na estação Melon Finalmente A gente comprou toda a nossa entrega Viu só? A gente conseguiu Eu falei que a gente ia conseguir Na verdade Você nem falou nada nesse vídeo Mas tudo bem E é por isso que eu estou aqui Vocês todos foram muito bem Parabéns a todos E você Cana Você vai ganhar O chocolate Quem não pode nem comer